Você tá nervosa? Tô até suando um pouco. Eu sei, eu também. Se o primeiro quarto não der certo, lembre-se que você não pode bater no seu parceiro na televisão. A Trixie vai amar. Acha que vai? A 100%. Eu não acredito. Ah, isso ficou um luxo. Eu tô passada. Eu não deveria estar passada. Eu sabia como ficaria, eu conhecia a temática. Mas de alguma forma, entrar e ver tudo terminado é uma coisa totalmente diferente. É tipo... É perfeitamente Trixie Motel. Eu acho que não é nem o mesmo planeta. Vocês montaram osso por osso. Mas vendo como um esqueleto, isso... Isso ficou doido, gente. Eu nunca vi nada assim. Eu... Eu não consigo acreditar que é nosso. Eu sinto que minha casa foi levada por um furacão. E agora eu tô tipo, eu moro aqui? Mas eu não posso morar aqui. Eu posso morar? E eu posso? Ficou melhor do que eu jamais teria imaginado, Danny. Eu nem acredito que isso saiu do seu cérebro. E esse é só o primeiro quarto. Eu tô super empolgada pro próximo agora. Essa cozinha é enorme. Tirar os eletrodomésticos antigos deu uma atualização instantânea. A prateleira aberta e a nova pia parecem modernas e retrô ao mesmo tempo. Mantivemos tudo simples e gastamos dinheiro nas coisas que você nota. Olha, eu tô chorando de felicidade. Se fosse de tristeza, vocês saberiam. Esse quarto era muito triste e escuro e agora é super vibrante, bonito e glamuroso. É como se uma estrela de cinema das antigas viesse a Palm Springs pra tomar metacolona e ter um caso de amor. Olha o vitrão! O mural tá incrível. Quase justifica as onze horas e meia de trabalho de cinco pessoas. E olha os abajures. Obrigado, Elisa Vanderpump. Então combinamos as cortinas, os lençóis e todo o resto e parece super chique e caro agora. Mas foi caro. Eu valho a pena. Ah, e essa área pra se produzir? Todas essas peças são perfeitas. Essa penteadeira com boa iluminação ficou linda. Eu pedi pra Danny fazer parecer o que uma drag queen é dona desse hotel e missão cumprida. As penteadeiras podem ser feitas na cor que quisermos pra combinar com cada quarto. Eu vou dizer uma coisa que eu nunca disse antes. Eu tava errado. Sobre o quê? O banheiro? O banheiro. Olha a banheira! Isso é insano. Esse é o azulejo original? Esse é o original. Nós reesmaltamos pra combinar com o tom exato da cor da parede. Economizamos uma fortuna e parece doce. É. A reesmaltagem do banheiro ficou incrível. E aí O banheiro? É. O banheiro? Obrigado.